Música Uma soma de felicidade, crianças mais um show de fantoches é igual a sucesso garantido. Na escola municipal Pastor Martin Luther King Jr., no bairro Carapina, os estudantes de fisioterapia da Univale ensinaram para a criançada como se proteger da invasão da quadrilha do piolho. Música A iniciativa faz parte do programa Saúde na Escola, em parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. O PSL é um programa Saúde na Escola, onde a gente tem por objetivo levar a saúde ao âmbito escolar. Ele é um programa vinculado, então, à estratégia de saúde e o NASF, onde a gente faz essa ação em saúde, principalmente preventiva, que é o foco da atenção primária em saúde, que é a prevenção em saúde dentro das escolas. A participação da Univale, dos estudantes da Univale aqui na região, está sendo muito bacana. Hoje vieram com essa ação para o PSE e que, assim, é de grande importância mesmo, traz mais benefícios para a comunidade. E nessa aproximação com a comunidade, os estudantes do oitavo período de fisioterapia ensinam, mas também aprendem. Está agregando conhecimento para a gente e também de ter um contato com a comunidade. E hoje aqui na educação em saúde na escola, a gente está com as crianças aqui de 1 a 5 anos e, como é um público infantil, a gente trouxe o fantoche para poder falar com eles a respeito do piolho. E os alunos da escola Pastor Martin Luther King Jr. puderam aprender com a quadrilha anti-piolho o que eles devem fazer para evitar os piolhos na cabeça. Que vai falar com a gente a Lala. Lala, o que os alunos têm que fazer para evitar os piolhos na cabeça? As meninas devem vir com o cabelo preso e não usar a buchinha do coleguinha. Já os meninos têm que manter o cabelinho curto e não usar o chapéu do coleguinha, o boné do coleguinha. E pedir para passar o pente fino e lavar a cabecinha. Alegria das crianças. O sorriso estampado dessa meninada mostra que a mensagem contra o piolho foi um sucesso. Lavar ele, passar o pente fino, lavar ele bem, cuidar do meu cabelo e mandar minha mãe prender ele todos os dias para vir para a escola. Cortar o cabelo para sair, passar o pente fino. E eu que tenho o cabelo grandão, o que eu tenho que fazer? Pedir o quadrado para cortar. 矚acta! Adiós! 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 Adiós!